Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com os candidatos a prefeito de Florianópolis. Estamos iniciando hoje com a candidata Angela Min. Agradecer já a candidata para estar se reunindo aqui com as lideranças empresariais das entidades empresariais que representam o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Estão aqui conosco o Rafael Dabdab, da Abrazel Santa Catarina, Diego Ramos representando a ACAT, temos a coordenadora do movimento Floripa Sustentável, Zena Becker, presidente da CDL, Ernesto Capone, e eu, que sou o Rodrigo Rossoni, presidente da ACIF. Estaremos aqui batendo um papo com a candidata Angela Min a respeito das propostas e dos compromissos que ela já assinou com as 22 entidades que são signatárias de um documento de propostas aos candidatos a prefeito. Com isso, quero iniciar, então, passando a palavra para Zena Becker, que é a coordenadora do movimento Floripa Sustentável, que fará a primeira pergunta. A nossa convidada de hoje, a candidata Angela Min, Zena Becker, nós vamos passar a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Boa tarde, candidata Angela. Vou ser bem rápida na minha pergunta. Florianópolis é uma ilha que, por este simples fato, possui inúmeras complexidades territoriais. Sabemos que o desenvolvimento econômico precisa ser conduzido paralelamente com o pensamento de sustentabilidade. Em virtude desta complexibilidade posta, o plano diretor, que é uma grande raiz do desenvolvimento, precisa ser o alicerce de segurança jurídica, boas práticas e norteador dos avanços da cidade. A nossa cidade, historicamente, tem problemas com o plano diretor. E, atualmente, temos um PLU 1715 em larga discussão na Câmara de Vereadores. Em função disto, eu gostaria de perguntar para a candidata quais são os seus planos para termos o plano diretor aprovado e que possa conciliar com o desenvolvimento de sustentabilidade, proporcionando, assim, o desenvolvimento sustentável de Florianópolis. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a CIF, né, sobre a coordenação da CIF, junto nesse evento com a Brasel, a Cate, Floripa Sustentável e CDL, e agradecer a oportunidade para nós, mais uma vez, discutirmos os desafios de administrar uma cidade como Florianópolis. Eu gostaria de, aqui, reafirmar aquilo que eu já coloquei com outras entidades, principalmente as entidades que têm a ver com a execução, discussão do plano diretor, né, que é a área dos arquitetos, engenheiros, com quem eu já discuti, já conversei, já, nós já fizemos reuniões, de que o plano diretor, ele não pode ser um documento estável, ele tem que ser dinâmico, né, tendo um olhar para o processo de desenvolvimento da cidade, e quando esse processo de desenvolvimento se fizer necessário a alteração do plano diretor, eu entendo que nós temos que ter a dinâmica necessária para fazer com que essas modificações venham a ser feitas. O PL 1715, eu vou ser bem honesta, eu não conheço, mas o plano diretor foi aprovado recentemente, e também o entendimento do que é o plano diretor, é importante as pessoas entenderem exatamente para poder observar. Ele é um panorama mais amplo do desenvolvimento urbano e sustentável da cidade, né, por isso, aquilo que eu defendo da necessidade da sua atualização permanente, por isso, simplesmente dizer que ele não deu certo, né, é o fazer com que a cidade, o cidadão entenda o que é o plano diretor, são linhas gerais de desenvolvimento e que devem e podem ser adaptados, por isso, e aí, ter uma procuradoria geral do município, com as entidades que têm a responsabilidade de analisar o plano diretor, de fazer com que esse plano diretor venha a ser executado, através de um colegiado possam tomar as decisões, né, principalmente quando dá aprovação de um empreendimento maior, cujo impacto de vizinhança, ele venha a ser realmente significativo, né, essas decisões têm que ser tomadas dentro desse colegiado, que na nossa administração nós o definimos através de uma portaria, fomos, inclusive, denunciados junto à Polícia Federal, pelo fato de nós termos alterado a portaria, dado a localização de um equívoco na primeira portaria, e nós entendemos que esse processo tem que ser realmente avaliado sistematicamente, então, a partir de um certo momento da nossa administração, os grandes, como é, os grandes empreendimentos na cidade, eles eram analisados em conjunto com a SUSP, que na época era a SUSP, a Florã e o IPUF, por quê? O IPUF tem a responsabilidade do planejamento, a SUSP tem a responsabilidade pela aprovação junto com a Florã, então, a partir de um determinado momento, era esse o colegiado que aprovava esses empreendimentos maiores, e eu entendo que essa que deve ser a postura, de repente até ampliar, né, para outras instituições, para que nós tenhamos a segurança jurídica necessária na condição da administração pública, que é um desafio permanente, e tem, sem dúvida, necessidade permanente de atualização, de inovação, de busca de novos mecanismos para fazer com que a legislação municipal venha a ser cumprida, e aqueles que aqui moram, aqueles que aqui vivem, aqueles que aqui queiram empreender, tenham a segurança jurídica e a autoridade do município preservada para fazer o bem para toda a cidade. Obrigado, deputada. Agora vamos passar a palavra para o presidente da Abrazel Santa Catarina, Rafael Dabdab, que fará a sua pergunta. Obrigado, Rossoni, parabéns pela coordenação do evento, boa tarde a todos os colegas, boa tarde, Ângela. Ângela, como tivemos oportunidade de conversar, o setor da gastronomia, ele tem uma importância econômica e social na nossa cidade, a gente conta, antes da pandemia, com mais de 3 mil estabelecimentos, e gerávamos mais de 15 mil empregos diretos. Considerando que fomos um dos setores mais impactados economicamente pelos efeitos da pandemia, onde, nas nossas enquetes, a gente aponta que em torno de um terço das empresas do setor, infelizmente, fecharam, e perdemos em torno de 40% dos postos de trabalho, e esse número ainda é crescente, até porque existem alguns segmentos do nosso setor, como de casas noturnas e eventos sociais, que ainda estão impedidos de funcionar por força de decreto. Considerando ainda que, até o momento, não houve ajuda financeira do município para a preservação de empresas e empregos, como a redução do IPTU, taxa de lixo e de iluminação, pergunto para a senhora, se eleita for, quais as medidas serão implantadas para preservar empresas e empregos? Eu entendo que esse é o grande desafio da próxima administração. Quem foi da CIF, da CDL, da própria Brasel, da CATE, durante o período em que eu fui prefeita, eles têm a memória de que forma que nós atuamos quando prefeita de Florianópolis. Em nenhum momento nós temos alguma decisão sem discutir com a entidade cuja decisão interferiria. Então, primeiro, eu considero de fundamental importância toda a discussão da retomada do desenvolvimento do nosso município pós-pandemia, e, se possível, já, nós possamos discutir e, de maneira conjunta, tomar as decisões. Eu participei de um evento no CRM, onde estava, além do Conselho Regional de Medicina, Associação Catarinense de Medicina, Academia, o Sindicato dos Médicos, onde foi colocado pelas entidades médicas, com muita clareza, a importância tanto do desenvolvimento econômico, da garantia do emprego, da garantia da oportunidade de investimento assinado, quanto o problema da saúde. Então, há necessidade de instituir com muita clareza os protocolos, exigir com que as empresas cumpram os protocolos, mas não deixem de atuar, até porque a questão da economia, a questão da sobrevivência das famílias, ela é tão grave quanto a pandemia. Nós não podemos deixar de caminhar em conjunto, nessa visão sistêmica do que administrar uma cidade. Então, o que eu posso me comprometer com a Brasel, e com todas as entidades da área da economia do nosso município, é a decisão colegiada, discutida, aprimorada, de outurnamento. E eu gostaria de lembrar aqui que não adianta nós tomarmos uma decisão isolada dos municípios da Grande Florianópolis. Por que o shopping de Florianópolis estava fechado e o shopping em Itaguaçu estava aberto, a 500 metros da minha casa, quando não houve nenhuma situação diferente, em termos de saúde, de Florianópolis para São José? Então, é de fundamental importância a retomada da região metropolitana. Foi um atraso muito grande para o estado de Santa Catarina, a desativação das regiões metropolitanas. Eu tenho um histórico na criação das regiões de Santa Catarina. Eu, como técnica da CODESC, fiz todo o levantamento dos dados necessários para subsidiar o projeto de lei, que foi aprovado no governo do Paulo Afonso, desativado, infelizmente, no governo de Luiz Henrique da Silveira, e retomado a sua aprovação no governo de Raimundo Colombo. Então, a instalação da região metropolitana e a discussão conjunta é de fundamental importância. E fazer um processo muito intenso de profissionalização para que algumas atividades econômicas, que venham a deixar de existir, e isso vai ter, nós temos que ter esse planejamento de futuro, nós possamos, junto com as universidades, junto com o SESC, SENAI, SENAI, SEBRAE, preparar o cidadão do município de Florianópolis para o novo mundo do trabalho. E nós só vamos tê-lo preparado a partir do momento que houver um investimento muito grande na sua preparação para esse novo mundo do trabalho. Eu faço parte da comissão da Ciência e Tecnologia da Câmara hoje, sou vice-presidente, e um dos estudos que nós estávamos realizando era o número de profissões que passarão a não existir mais com o avanço da tecnologia. Então, esse radar nós temos que ter para que a ação do município, o animador, eu entendo que o prefeito deve ser o animador, no pensar essas novas profissões e chamar as entidades formadoras para que essa visão de futuro possa ocorrer também na nossa cidade e em todas as áreas. Eu entendo que esse é um dos grandes desafios e nós podemos fazer junto. Em torno de 60% das profissões hoje deixarão de existir. Então, esse radar nós precisamos ter. Se nós quisermos uma cidade inteligente, eu gostaria de lembrar que eu voltei à universidade, depois que eu saí da prefeitura, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, e o meu mestrado foi exatamente em gestão de risco. Exatamente para buscar mais conhecimento para o desafio de qualquer função pública. E o meu doutorado foi na área de engenharia, gestão de conhecimento, voltado à administração pública, onde eu tive a oportunidade de pesquisar 12 instituições nacionais em diversos estados, para que, com esse acompanhamento, essa análise eu tivesse mais subsídios para o desafio de administrar uma cidade, de participar da atividade pública, porque só através de conhecimento, conhecimento renovado permanentemente, é que nós podemos fazer mais e melhor pelo cidadão, que é, sem dúvida, o verdadeiro foco de qualquer administração. Obrigado, candidata. Vamos passar, então, a palavra agora ao empresário Diego Ramos, diretor e representando aqui a CATE, Associação Catarinense de Tecnologia. Diego. Boa tarde, Rossone. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde, deputada Ângela. Candidata, falando de visão de futuro, que a senhora trouxe agora há pouco, um governo digital é um governo que, na sua gestão, se apropria de tecnologias modernas e tecnologias emergentes e que adota uma cultura digital, um mindset de cidade inteligente e que consegue ofertar uma experiência superior para o seu principal cliente, que é o cidadão. Como a senhora pretende colocar o cidadão no centro da estratégia de uma cidade mais digital e inclusiva? Eu entendo que os governos, eles têm que ter essa visão de facilitador do cidadão na vida das cidades. e o conceito de cidades inteligentes, com as quatro hélices que determinam a visão de cidade inteligente, eu considero fundamental nós termos com o pano de fundo de toda a nossa ação. E com um desafio muito grande, que nós tenhamos o setor empresarial envolvido, que nós tenhamos... As instituições públicas envolvidas, as formações, as entidades que formam o cidadão e, sem dúvida, aquele que queira investir na nossa cidade. Então, eu voltei... Quando eu voltei à universidade, no doutorado, eu fiz a disciplina de cidades inteligentes, fui conhecer, através dessa disciplina, várias experiências mundiais e, na Câmara dos Deputados, eu faço parte também do Conselho de Estudos Avançados, onde um dos temas é cidades inteligentes e o meu foco de atuação foi exatamente como preparar o cidadão para as tecnologias que podem ser colocadas à sua disposição. Eu vou citar um exemplo. Numa das reuniões que eu fiz, no domingo passado, uma senhora me procurou no final da reunião e me disse, Ângela, esse negócio de marcar consulta pelo telefone, eu não consigo. O programa não é acessível a uma pessoa comum, como eu, e tenho dificuldade na utilização desses mecanismos. Então, aquilo que eu digo, se nós não prepararmos o cidadão, nós podemos colocar todas as tecnologias existentes no mundo, mas não vai facilitar a vida dele. Então, além de instalar, nós temos que prepará-lo para essa utilização. Eu, quando prefeita, implantei, por exemplo, o pró-cidadão. O pró-cidadão trabalhou dois anos, dois anos, os técnicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, na melhoria de processos, em todos os tipos de desafios, para poder servir melhor o cidadão da cidade. e nós não temos como deixar de retomar esse assunto. Aquele que está atendendo, aquele que utiliza o sistema de tecnologia no poder público, ele tem que ter, primeiro, conhecer o andar do processo na casa, para facilitar o seu trabalho. Tinham pessoas ali que despachavam o mesmo processo que não se conheciam e eram funcionários antigos da casa. Então, foi feito todo o preparado do caminhar desses processos, todos os mecanismos de melhoria de processos possíveis e as tecnologias que se faziam necessárias naquela oportunidade. Lembrando que já faz muito tempo nós temos que atualizar o processo tecnológico, ele evolui no dia a dia, para que nós possamos realmente facilitar a vida do cidadão, mas em determinados ambientes, nós temos que ter o atendimento híbrido. Não adianta, nós temos única e exclusivamente a tecnologia de exposição, o cidadão não consegue acessar e ele não consegue marcar a sua consulta. Então, essa visão é de fundamental importância até que nós tenhamos um cidadão mais preparado para a utilização desses mecanismos. E o reforço muito grande, lembrando que a tecnologia não vai fazer por nós, mas nós podemos fazer mais e melhor por ela. Então, esse pensamento é muito forte e ele tem que ser, está muito pautado no nosso dia a dia. Que nós tenhamos um modelo híbrido inicialmente, preparando o cidadão para essa evolução da tecnologia que está à nossa disposição. Lembrando, com relação à Cate, eu não faltei a uma reunião do Conselho das Empresas de Tecnologia, que hoje deve ter modificado, que tinha sob a coordenação da Fundação CERT, Universidade, a Cate, o Sapiens Park, o Celta, onde ali nós deliberávamos aquilo que cada uma das instituições deveriam fazer e qual a atuação do poder público para facilitar a vida desse empreendedor, mas o facilitar é dentro de uma visão transparente, discutida em colegiado, para que não se coloque dúvidas na atitude do poder público municipal. Nós discutimos nesse colegiado o novo projeto de lei na oportunidade, onde nós mexíamos no IPTU para incentivar que mais empresas para a KBS mas o grande desafio hoje da cidade, além do que já acontece, é fazer um chamamento às universidades para preparar o capital humano para as empresas que aqui estão, para aqueles que queiram investir e, sem dúvida, para aqueles que podem aqui chegar. Então, nós temos que ter esse capital humano para ser absorvido e dando uma nova dinâmica para a cidade de Florianópolis. Eu acho que nós podemos evoluir, mas sempre dentro desse conceito de participação que eu considero de fundamental importância. E a grande vantagem no nosso município, inclusive no estado de Santa Catarina, foi a sequência dos trabalhos e dos investimentos e da atuação dos governos independente de cor partidária. Isso nós só ganhamos, o município ganhou, o estado ganhou, com os campos avançados que estão em cada uma das regiões que foram implantadas, dentro da característica de cada uma das regiões e o desenvolvimento do estado é muito importante. E aí nós temos alguns desafios pela frente, que realmente é fazer com que nós tenhamos mais investidores, sim, mas principalmente que nós tenhamos a capacidade de preparar a nossa mão de obra para esse desafio. nós, em um determinado momento, discutimos o desenho do desenvolvimento de Florianópolis com a rota da inteligência, começando na Universidade Federal, a Fundação CERT, a UDESC, o CELTA, a CATE, as universidades e empresas em torno da 401, chegando ao Sapiens Park. Hoje existe a possibilidade de nós fazermos também uma rota inteligente para o sul do estado, com o ambiente da Universidade Federal de Santa Catarina, levando, além da bela gastronomia, beleza natural que tem aquela região, nós tenhamos nova rota da inteligência e a região continental seria da logística para facilitar a vida do cidadão que aqui investe e daqui ele precisa sem dúvida fazer com que ou o material chegue e ali o sistema de logística funcionaria ou aquilo que ele venha levar para fora da nossa cidade. Mas o mais importante é o fato de eu ter participado de 100% das reuniões deliberadas em conjunto e as atitudes foram não só acompanhadas na sua implantação mas principalmente na sua evolução. Aqui lembrando o Celta foi da década de 80 quando a primeira iniciativa de incubadora e a primeira empresa lá a ser instalada é a Dígito que hoje é uma grande empresa que sem dúvida nós temos um orgulho muito grande dessa empresa o quanto ela evoluiu e como ela nasceu eu acompanhei desde o primeiro momento na década de 80 eu acho que esse é um bom desafio para a cidade Obrigado candidata vou passar a palavra agora para o presidente da CDL Florianópolis Ernesto Capone que fará a sua pergunta Boa tarde a todos boa tarde candidata Ângela é claro que para nós a CDL sempre será um prazer nós participarmos em uma das coisas que eu sempre digo a CDL de Florianópolis ela tem que lutar sempre pelaqueles que geram os empreendedores que geram emprego e renda o nosso comércio como um todo hoje nós estamos vivendo uma situação anômala uma situação que veio para ficar e nós temos que ter uma capacidade muito grande de ultrapassar isso e como é que nós podemos ultrapassar isso sempre com a colaboração de todas as entidades e o próprio município também participar conjuntamente com isso nós temos N problemas na nossa cidade que estão sendo resolvidos pouco a pouco hoje a nossa cidade da época que a senhora foi prefeita hoje a nossa cidade está muito diferente está muito maior nossos problemas hoje são maiores do que eram na sua época mas continuem tendo alguns problemas como a senhora está discernindo sobre todos e as perguntas que vieram inclusive mataram algumas que eu tinha que fazer eu acho que é muito importante isso a senhora colocar de uma forma bem específica isso aqui nós temos que trabalhar dessa forma por exemplo a mobilidade por exemplo o nosso centro histórico principalmente o lado leste do nosso centro que hoje nós estamos trabalhando bastante a gestão atual claro está levando para lá o pró-cidadão o copom o copom municipal a propom municipal que é uma coisa muito importante para dar um movimento e o advento do TICEM do novo TICEM claro minimizou o movimento ali do centro histórico como a candidata vê tudo isso como um aspecto positivo no desenvolvimento da nossa cidade eu primeiro gostaria de agradecer a instituição CDL e posso dizer a mesma coisa para a Cate posso dizer para a CIF pelo fato de ter sido parceira na construção das políticas implantadas na época em que eu fui prefeito nós decidimos várias ações em conjuntos para que nós pudéssemos iniciar o processo de revitalização claro que um governo pode muito mas não não consegue fazer tudo mas o início do processo de revitalização começou com antes da nossa administração com toda a iluminação subterrânea do calçadão nós fizemos isso na rua Conselheiro Mafia e na Francisco Tolentino além da 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 fiação nós fizemos toda a revitalização das duas ruas né inclusive com a participação decisiva da CDL na unificação do tamanho das flacas para que nós tivéssemos um ambiente mais bonito mais arejado né e fácil de conviver bonito para que se convive e andar pela cidade e eu entendo que a sequência dessa visão de parceria e de revitalização é importante fizemos a Praça 15 naquela oportunidade a Praça 15 na época muito poucas pessoas que vivem em Florianópolis passavam pela Praça 15 com medo da violência das pessoas que tinham ocupado aquela região da cidade e através do processo de muito investimento na oportunidade nós revitalizamos e fizemos com que mais uma vez as famílias lá andassem e nós precisamos retomar atividades econômicas nessas regiões com todos os tipos de atividades na área cultural para que o centro venha a ser um centro vivo a cultura viva andando pelas ruas nós temos que desmistificar aquela ideia de que um apresentador musical local da nossa história da nossa cultura não tenha oportunidade de maneira disciplinada se apresentar chamando o público tornando o centro da cidade um centro positivo para se caminhar para ir ao comércio para se viver e eu entendo que aquilo que nós fizemos na Conselheira Mafra primeiro nós temos que reformular o Passadão está muito feio ele tem que ser mais uma vez feito um processo de manutenção mas nós precisamos estender para as ruas João Pinto todas aquelas ruas que chegam à avenida como é Ercílio Luz então se nós conseguimos fazer com que mais uma vez o comércio venha participar conosco dentro desse disciplina dessa disciplina do embelezamento da rua e a prefeitura fazendo a sua parte eu tenho certeza que é um processo de valorização e de retomada do caminhar do cidadão por aquela região acho que realmente é importante nós temos esse compromisso essa visão da sua importância e fazer com que aquilo que nós pensamos para cada distrito da ilha de Santa Catarina na valorização da cultura regional que nós possamos ter isso bem à mostra que quem nos visita ele possa visitar e quem mora aqui vai conhecer nós podemos fazer também do centro da cidade todo esse ambiente cultural junto com esse processo de valorização e de incremento na valorização do comércio naquela região para que esse conceito da cultura viva venha a ser o grande animador da retomada da qualidade dos serviços naquela região e principalmente a retomada do comércio com qualidade também nessa região Obrigado candidata Ângela eu farei agora a pergunta direcionada pela CIF onde nós nos últimos meses tivemos engajados diretamente unidos a outras 32 entidades na criação de um plano voltado para a retomada uma resposta de retomada ao desenvolvimento econômico muito em função da conjuntura estabelecida pela Covid mas também por algumas outras necessidades estruturantes que a capital já demanda e nesse sentido nós estabelecemos uma visão para Florianópolis para 2030 e ganhou-se o nome de Pacto Floripa justamente a exemplo desse evento que fazemos hoje nosso objetivo é sempre pautar a união dos esforços e ter um norte para onde queremos seguir e nesse sentido o Pacto Floripa se torna justamente um plano que vai além de governos ele pode se tornar um plano estruturante para o município e aí nós estabelecemos como referência que Florianópolis será mundialmente referenciada como uma cidade do turismo criativo da tecnologia da economia criativa da saúde e do bem viver a gente entende que ela será um polo tecnológico de referência mundial e reconhecida como uma cidade inteligente e criativa e aí para alcançar isso a gente tem que se pautar nos melhores do mundo e nós precisamos melhorar o ambiente de negócios sempre evoluir o ambiente de negócios o Brasil como um todo tem um ambiente de negócios bem desafiador está entre o centésimo quadragésimo oitavo melhor país do mundo para se fazer negócios ou seja nós estamos no fim da lista e assim a gente também enxerga Florianópolis que já é um pouco melhor do que o resto do Brasil mas ainda assim precisa evoluir bastante então gostaria de ouvir da candidata as propostas que serão realizadas as iniciativas previstas para reduzir a burocracia e facilitar a vida de quem quer empreender ou de quem já empreende no dia a dia dos seus empreendimentos aqui na economia da capital eu gostaria que aqui de refermar que tem que ser a retomada do papel primeiro do próximo cidadão que foi fazer com que nós tivéssemos o processo a melhoria dos processos as pessoas que lá estão preparadas para atender o cidadão e a análise da legislação para que através de um processo de desburocratização nós tenhamos a vida do cidadão que aqui queira investir agilizada de maneira transparente clara para que ele realmente fique na nossa cidade ou venha para a nossa cidade para esse investimento lembrando que essa rota do desenvolvimento principalmente voltado à área da tecnologia a partir do momento que a tecnologia venha a ser instalada numa região todos os outros serviços ou empreendimentos seguem numa rota que é positiva então a análise da legislação nós já temos alguns exemplos de cidades que melhoraram esses serviços melhoraram a legislação nós já temos um trabalho pronto nesse sentido eu cito como exemplo uma das cidades e a legislação que nós consultamos foi o município de Joinville que o Joinville além de ter as grandes indústrias tem as indústrias de tecnologia e tem várias indústrias que medem pequenas empresas então lá tem toda uma tecnologia importante no que facilitar a vida do cidadão e nós vamos implantar retomando não só a tecnologia volto a lembrar mas um empenho muito grande de investimento nas pessoas que trabalham na prefeitura e nas pessoas que vivem na cidade nós precisamos ter esse cidadão preparado para essa nova visão de desenvolvimento da cidade e que tem um foco muito grande em empresas de alta tecnologia lembrando que hoje o Vale do Silício ele não é mais tão referência se tu fores analisar o seu entorno existe uma disputa muito grande até uma certa revolta com relação à situação do Vale do Silício e a não integração com os restantes de municípios daquele entorno daquele condado que eles denominam nos Estados Unidos então essa preocupação eu entendo que os exemplos positivos mas também as dificuldades tem que estar na nossa visão na nossa preocupação e principalmente nas discussões desse colegiado que venham a ser mais uma vez atualizados permanentemente mas que possam através das reuniões sistemáticas que nós em conjunto possamos evoluir eu acho que é difundamental essa visão global né mas principalmente a discussão com todas essas entidades que sem dúvida investem com qualidade na nossa cidade Obrigado candidato e aí nesse caso eu passaria novamente a palavra para a Zena Becker que também tem uma pergunta ligada além de estar representando aqui o Floripa Sustentável também está representando os empresários que fazem parte as entidades que fazem parte do Fortur e ligados as entidades ligadas ao turismo Bem candidata eu estou representando o Marcelo Borer que é o coordenador do Fórum de Turismo aqui de Florianópolis e eu sou coordenadora adjunta por um compromisso ele não conseguiu estar aqui mas a gente achou que o turismo não poderia faltar numa discussão dessa nesse momento o turismo há muitos anos é uma peça fundamental no desenvolvimento econômico da cidade todo mundo a gente sabe muito bem disso nesse momento a pandemia foi um dos setores que mais sofreu aliás continua sofrendo principalmente setor de eventos a própria gastronomia né e os hotéis bom entendemos que a gestão municipal da orla é um ponto fundamental para se conseguir diretrizes para o futuro do nosso turismo e sobretudo para a retomada da economia uma das coisas que a gente sempre cobrou de diversos gestores é a orla a orla de Florianópolis precisa de um planejamento de uma organização mas para isso o município tem que fazer essa gestão a pergunta é quais são os seus planos para que possamos ter a gestão da orla em nosso poder primeiro retomar um trabalho que nós deixamos pronto sobre a coordenação da Floran e outras instituições do município que foi o projeto Orla era um plano diretor da orla do município de Florianópolis eu entendo que ele deve ser atualizado rediscutido porque essa evolução ela é muito dinâmica a legislação é dinâmica mas tem pelo menos tem uma base para a nossa discussão e a retomada da discussão e com relação ao turismo eu gostaria aqui de lembrar da importância de investimento nos recursos humanos na valorização dos equipamentos locais não adianta inventar para Florianópolis nós temos uma cultura viva muito forte em cada uma das fechões eu vou citar três exemplos para que a gente possa além da rota da gastronomia que nós já temos além do centro da cidade a rota ali de Cacupé Santo Antônio Sambaqui nós temos a rota do Ribeirão da Ilha que realmente além da beleza natural visitar nós temos bons restaurantes a rota de Coqueiros a avenida onde eu passo todos os dias quer dizer o que evoluiu em termos de gastronomia naquela região o que nós precisamos fazer é a qualificação dos serviços tem empreendedores que já fazem isso sistematicamente mas essa coordenação deve ser da prefeitura nós tínhamos o convênio com duas escolas da França de gastronomia e várias outras onde encaminhamos profissionais desses restaurantes restaurantes para aperfeiçoar e isso também eu entendo que tem que ser retomado é La Rochelle e Versalhes onde eu não tenho nenhum recém em afirmar nós tivemos um upgrade muito grande na qualidade dos serviços a partir desse encaminhar de pessoas para essas duas escolas nós temos que retomar um investimento muito grande mas principalmente a valorização da cultura local por que não fazer um roteiro das pedras da ilha com as suas histórias das cavernas tem um trabalho que iniciou através de um de uma pesquisa de um site nacional onde identificava na ilha de Santa Catarina 51 cavernas a partir do momento que esse movimento aconteceu já tem identificada 157 mais 8 para registrar então fazer a rota das cavernas aquela além das trilhas a valorização das trilhas para que nós possamos fazer com que esse roteiro mais natural e tem uma clientela muito forte hoje da trilha da caverna das pedras da principalmente da astronomia que é um trabalho muito forte que tem na nossa ilha mas precisa ser mostrado o turista que aqui vem quando tem um dia que não é muito bom de sol ele cansou da praia ele pode fazer qualquer um desses roteiros se ele souber se ele não souber se isso não estiver divulgado ele não vai procurar esse tipo de alternativa ele vai única e exclusivamente ao shopping não que ir ao shopping não é importante que gira a economia para nós mas ter outras alternativas é de fundamental importância e fazer um trabalho em cada um dos distritos da história cultural de cada um deles eu recebi uma sugestão de Canas Vieiras sobre o museu como é Vigílio Vaz e buscando nesse museu as outras identidades culturais para valorizar o turista da região norte no sul da ilha no Campeste nós temos o Rancho do Pescador que é onde se faz todos os anos no dia 1º de maio a abertura da pesca da tainha eu vou todos os anos nessa solenidade juntando com o Santos do Perri para que nós tenhamos essa história da ilha a nossa disposição muitos que moram aqui ou que aqui há pouco tempo muito tempo até aqueles que nasceram aqui muito pouco conhecem então fazer a rota da gastronomia a rota das trilhas a rota das cavernas e a rota cultural isso tem que ser uma atividade viva da cidade para fazer com que o cidadão tenha além do turismo da praia do verão do bom restaurante ele também possa conhecer a cultura da ilha de Santa Catarina que é muito rica então são alguns ensaios que nós já estamos fazendo para que nós tínhamos o manual da bicicleta o manual da rota o da do mergulho o documento mergulho na ilha de Santa Catarina esses documentos tem que ser atualizados com a participação técnica que é muito importante mas que esse documento venha a estar à disposição do cidadão que aqui mora e aquele que nos visita eu tenho certeza que a dinâmica do turismo vai ser outra e sem dúvida o turismo de evento para que nós possamos retomar a ilha no recebimento desses eventos que no nosso período foi muito importante para a economia e sem dúvida para divulgar a nossa cidade para muitos lugares Obrigado deputada candidata a respeito da desestatização essa é uma bandeira que a CIF vem defendendo ao longo dos anos e agora ficou bastante evidente também na formação do Pacto Floripa a necessidade de a gente reduzir gastos da nossa máquina pública e tornar a gestão mais eficiente e voltada justamente para serviços essenciais nesse sentido há algumas propostas que nós já fizemos relacionadas por exemplo a desestatização do serviço de recolhimento do lixo urbano tem também uma polêmica grande sobre a própria taxa de lixo e também entendemos que hoje está prejudicando muito o comércio as empresas em geral e do outro lado nós temos também o contrato com a Kazan que gera uma série de dúvidas e nós já fizemos um estudo aqui na CIF com um grupo técnico voltado para isso de que haveria a necessidade de uma reformulação também nessa prestação de serviço e direcionando para a possibilidade de competição de concorrência não só com a própria Kazan mas com a participação de empresas especializadas da iniciativa privada gostaria de saber a visão da candidata a respeito desses projetos eu gostaria de gostaria de colocar aqui que a Câmara dos Deputados o Senado o Congresso Nacional deliberou durante o ano passado início desse ano o Marco Legal do Saneamento Básico aí ele inclui todo o serviço inclusive a questão do lixo foi deliberado então existe no Brasil uma nova legislação eu não tenho receio nenhum em analisar mas o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é analisar o contrato com a Kazan o cumprimento desse contrato para que nós tenhamos a possibilidade real de avançar na questão do saneamento básico nós temos uma dificuldade muito grande com a comunidade do Campeste a rede está instalada lá há muitos anos e não existe estação de tratamento por falta de entendimento da Kazan Prefeitura e comunidade da localização da estação de esgoto ou até de outro tipo de sistema de tratamento de esgoto ou de vazão desse esgoto então hoje nós temos tecnologias mundiais elas têm que ser analisadas elas têm que ser buscadas para que nós possamos superar essa que é uma das grandes dificuldades da cidade um investimento muito grande na área do lixo urbano buscando empresas de reciclagem para facilitar a vida do cidadão e principalmente o custo benefício o custo do lixo na cidade na utilização eu deixei um trabalho pronto como prefeito e presidente da região metropolitana da destinação do lixo da grande Florianópolis financiado pelo OCDE para a utilização do lixo e geração de energia isso automaticamente viria minimizar o custo do recolhimento do lixo nas cidades o trabalho naquela oportunidade para ser economicamente viável nós tivemos que incluir a região do Vale do Rio Tijucas a região de Brusque do Vale do Itajaí do Itajaí e região e o local mais adequado para a instalação dessa usina era o município de Canelinha dentro da logística desenhada pelos técnicos da OCDE eles ficaram aqui mais de seis meses trabalhando estudando toda a quantidade de lixo gerado onde ele era gerado a distância a ser levado e é uma alternativa que deve ser retomada reavaliada eu a questão de uns seis meses atrás como eu fui técnica da CODESC e foi a CODESC que coordenou naquela oportunidade as regiões metropolitanas eu recebi um telefonema da Associação de Municípios da Grande Florianópolis me consultando onde é que estavam esses trabalhos que foram realizados naquela oportunidade e eu disse está lá na CODESC a CODESC foi extinta mas deve ter um arquivo com esses projetos que realmente tem um significado muito grande para a cidade para a região e para o estado então retomar esses estudos na busca de minimizar o custo para o cidadão é de fundamental importância buscando todos os mecanismos possíveis para a eficiência e principalmente reinstalar um processo de gestão no município por riscos e indicadores nós tínhamos a avaliação dos indicadores que colocavam a qualidade de vida numa cidade e não foram indicadores inventados por mim não foram indicadores inventados pelas instituições internacionais e esses indicadores foram avaliados sistematicamente na nossa administração e tem que ser retomado eu entendo que a gestão de risco e de qualidade através de indicadores é de fundamental importância para que a gente consiga os objetivos reais de uma administração pública na cidade tendo como muito claro que o grande cliente da administração pública municipal é o cidadão Obrigado candidata candidata Angela Min que está participando aqui conosco quero agradecer vou passar a palavra então para o presidente da CDL Ernesto Capone que tem mais uma pergunta candidata nós temos um problema muito sério que é justamente o comércio ilegal nós vemos aí a cada dia que passa a gente tem um grupo de fiscalização na qual a prefeitura atua junto com a guarda municipal mas o que o que eu entendo principalmente isso é um problema de a inteligência nós temos que matar o mal pela raiz isto é pegando justamente o grande o grande o grande incentivador desse comércio legal esse ano que passou o início do ano foi pego percadorias lá na nossa daírica nas vietas grande então acredito que seja por aí o que a senhora entende assim que nós podemos para fazer para beneficiar e eliminar esse beneficiar o comércio de rua o comércio perfeitamente legal e inibir esse comércio ilegal eu entendo que esse assunto ele aumentou muito na cidade e ele tem acho que o processo da inteligência sem dúvida é fundamental mas também nós não podemos deixar de ter a visão do social por que que esse cidadão está na rua é única exclusivamente porque ele quer vender um produto cuja origem a origem é duvidosa em termos de qualidade e até da forma que aqui chega então nesse aspecto nós temos que ter a inteligência e eu concordo com o senhor a inteligência suficiente para utilizar todas as estruturas de governos que estão à nossa disposição para buscar a origem desse produto de onde é que ele vem como é que ele entra no país e de que forma ele aqui chega então esse caminhar essa logística desse produto é de fundamental importância que nós possamos utilizar os mecanismos que aí e que estão à nossa disposição eu vou citar um exemplo na nossa administração em um determinado momento apareceram várias pessoas fazendo malabarismo nas sinaleiras e uma série de roubos do cidadão que vinha a um hotel da cidade ou no balcão do aeroporto o cidadão principalmente executivo quando de eventos na cidade ele deixava a pasta executiva no balcão do aeroporto para pegar a passagem a carteira de identidade e legalizar a sua passagem enquanto isso vinha um disfarçadamente trocava essa mochila e colocava uma parecida ou igual sem o computador dentro e aquilo que nós começamos a analisar e pensar nós descobrimos que era uma rede de peruanos que aqui se instalaram eles tinham uma casa alugada várias pessoas morando na mesma residência e utilizavam do roubo e do comércio legal dessas mercadorias para sobreviver aqui aí eu procurei a polícia federal já que não eram brasileiros e a polícia federal tomou atitude eu acho que essa é a autoridade municipal é buscar a autoridade de quem de direito para em conjunto tomar as providências e aquele cidadão que ali está única e exclusivamente na busca da sua sobrevivência fazer aquilo que eu coloquei no início preparar esse cidadão para o mercado de trabalho retomar a política habitacional no município para garantir não só a casa como nós realizamos a política habitacional mas toda a infraestrutura social da verdadeira inclusão é a creche começa com o esgoto a água a creche a escola o posto de saúde e os ambientes de convivência para as crianças no período em que ela não está na escola e o ambiente de profissionalização essa profissionalização ela deve ser planejada conforme o entorno desse conjunto habitacional ou do ambiente em que esse cidadão reside para que ele possa não necessariamente utilizar de transporte público ou então o transporte público mais perto da sua casa para que essa dinâmica da cidade possa ser positiva então investir muito nos recursos humanos na questão da sua profissionalização para que ele possa ser absorvido no mercado de trabalho Obrigado candidata passo a palavra então para o Diego Ramos diretor da ACAT representando aqui o presidente da ACAT candidata como temos discutido aqui a tecnologia tem se tornado cada vez mais um instrumento de desenvolvimento econômico entendemos também de equidade social tanto para as cidades quanto para os países quais serão as ações da sua administração visando atrair mais talentos que venham para a nossa cidade para empreender e gerar as novas oportunidades do futuro como a senhora mencionou no início desse debate fazendo a economia da nossa cidade girar como um todo primeiro uma análise da mão de obra disponível na cidade e dentro de uma parceria com as universidades e as entidades de formação de recursos humanos para que nós tenhamos a possibilidade de aproveitar os talentos locais nas empresas a serem aqui instaladas ou aqui ampliadas porque nós já temos um parque industrial bastante positivo e elas têm a possibilidade de ampliar ainda mais e fazer junto aí eu volto a lembrar participando desse conselho das empresas de tecnologia com os governos tanto estadual e municipal e as universidades as entidades que formam os recursos humanos fazer com que esse colegiado tome as decida as estratégias e delegue a quem de direito ou quem de obrigação para tomar as providências e o meu compromisso é de participação efetiva nesse colegiado na busca do entendimento na busca do empreendedor e na busca de fazer com que nós tenhamos a capital humana adequado para essas empresas ou para as empresas aqui já instaladas as novas e as aqui já instaladas analisando inclusive a legislação que pelo meu entendimento ela já foi revisada depois que nós saímos da administração mas aquilo que eu sempre digo esse é um processo muito dinâmico e ele não pode ser um processo estável ele tem que ser atualizado permanentemente e essa discussão tem que ser nesse colegiado de empreendedor das universidades quem capacita os recursos humanos e os governos vou passar então para a última pergunta aqui do Rafael Dabdab presidente da Brasel e a gente encaminha para o encerramento Angela embora tu tenha já respondido parcialmente essa pergunta quando falaste do turismo aqui fica o convite para fazer alguma complementação com relação a gastronomia considerando que Florianópolis foi a primeira cidade brasileira a receber a chancela da Unesco como a cidade criativa da gastronomia considerando que temos uma rica cultura soriana e somos o principal produtor nacional de ostras considerando que o município é um destacado destino turístico e a gastronomia corresponde a 40% do gasto do turismo quais são as medidas que vão ser implantadas para fomentar a gastronomia do nosso município se você for eleita eu entendo que primeiro retomar o investimento para o maricultor e principalmente na qualidade dos serviços nós não podemos mais conviver com uma região rica em termos de cultivo de ostras e mexilhões como o ribeirão da ilha e a rede de esgoto ainda não ter sido implantado então trabalhar a qualidade como um todo não só do produto mas também a qualidade dos serviços porque não fazer a rota de turismo visitando esses produtores que é uma riqueza da nossa ilha e o investimento muito claro volto a lembrar da importância da atualização das questões da gastronomia também é dinâmica nós não podemos nos acomodar nós já temos vários ambientes positivos na cidade evoluiu muito nos últimos anos mas a reciclagem aperfeiçoamento a atualização deve ser feita de como é sem parar quer dizer sempre essa atualização então a retomada de convênios com essas entidades internacionais e até nacionais para que nós tenhamos a oportunidade de fazer com que também esse aspecto da gastronomia possa ser sempre aprimorado com os cuidados que se fazem necessários pandemia exige isso eu acho que os protocolos eles devem ser preservados e eu entendo que alguns protocolos vieram para ficar mas nós não podemos nos acomodar na busca de alternativas para que nós possamos de maneira bem rápida superar essas dificuldades eu tenho certeza de que através da indústria criativa nós podemos realmente fazer da nossa cidade uma cidade ainda melhor para se viver fazendo com que o processo de inclusão e de melhoria dos serviços venha a ser permanente por parte da administração mas eu lembro que a administração sozinha não faz se nós tivermos um processo de parceria bem organizado e participativo eu tenho certeza de que todos ganharão serviço público a iniciativa privada a cidade e o cidadão quero agradecer aqui a candidata Angela Min por atender ao convite das entidades empresariais e ter participado aqui desse bate-papo com todos os representantes lembrando que aqui representamos um grupo de 22 entidades que assinaram um documento que foi encaminhado aos candidatos previamente a candidata já assinou o seu compromisso com essas propostas e por isso nós já parabenizamos pela disposição e uma vez eleita nós queremos estar à disposição manter aqui todas as entidades em união para cooperar com o poder público porque a gente sabe que quando tem um governante levando adiante os seus projetos e planos para a cidade nós temos que torcer para que esse governante faça o melhor e com o apoio das entidades a gente consiga evoluir prosperar toda a nossa cidade então quero agradecer a candidata e te passar a palavra para fazer o fechamento e com isso a gente concluir aqui a nossa reunião de hoje agradecendo ao Rafael da Abidabe da Brasil Ernesto Capone da CDL Diego Ramos da ACAT e a Zena Becker coordenadora do movimento Floripa Sustentável eu gostaria de mais uma vez agradecer a possibilidade de nós iniciarmos essa conversa ela é importante e informar que a partir do dia 1º de janeiro todas as instituições serão visitadas nós fazíamos sistematicamente reuniões do colegiado nos diversos ambientes na CDL na CIF na como é no sindicato ali do o conselho regional de contabilidade em várias entidades onde nós o assunto do colegiado tinha alguma situação de interesse daquela entidade a reunião do colegiado era para lá instalada então isso serviu muito como experiência nós fazíamos sistematicamente a prestação de contas da execução orçamentária que além da página estar na página à disposição do cidadão nós fazíamos para essa entidade essa prestação de contas da forma que estavam sendo utilizados recursos municipais a retomada é importante nós realmente nos comprometemos a refazer todo esse entendimento e para que nós possamos juntos fazer uma cidade ainda melhor eu gostaria mais uma vez de agradecer dar um abraço a todos e uma boa tarde boa tarde um abraço boa tarde boa tarde deputada e aí e aí Obrigado.